Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer essa tiara de unicórnio que muitos já pediram e por isso viemos atender aos seus pedidos Ela fica bem fofa e é bem simples de fazer e fica bacana para você usar como fantasia ou para você usar mesmo no dia a dia Quer aprender como se faz? Então bora para o passo a passo Mas não se esquece de dar um like e se inscrever no canal, hein? Você vai precisar de uma tiara, pode ser fina ou larga, emborrachado, da cor que você preferir Eu usei essa cola aqui, que é da Pulvitec Ela cola bem rapidinho e fica bem segura E você encontra em todos os supermercados e também em papelarias Você vai fazer primeiro as orelhinhas Faz a de dentro bem menor, da cor mais forte E agora você vai fazer também o chifre, que é bem fácil de fazer É só você cortar um retângulo e aí você vai enrolando e vai colando com a cola da Pulvitec Você vai precisar também de uma fita dourada para passar em volta Porque vai ficar bem parecido com o chifre do unicórnio, gente Então eu desenhei as orelhas E agora eu vou fazê-las bem menor na parte mais escura do EVA ou do emborrachado Você também pode fazer com feltro, se você preferir Música Agora é só você colar com a cola bomba A cola bomba da Pulvitec Que vai secar bem rápido É a melhor cola que eu encontrei até hoje Tudo que é da Pulvitec é muito bom E dá um acabamento bom também Sem falar na segurança Rapidinho cola E não vai ficar grudando em suas mãos aquela cola que sai derramando Do mesmo jeito você vai colar o chifre Na parte de cima você vai colar também Esse eu coloquei um elástico Ele é dourado E aí você vai passando em volta do chifre Vai ficar bem bonito Bem parecido com o chifre mesmo de unicórnio Mas você pode usar uma fita bem fininha Se você não quiser usar um elástico E aí é só colar outra ponta para que não se solte Aqui embaixo eu vou deixar o link da Pulvitec Para vocês acessarem o site E agora é só vocês posicionarem tudo E colar na sua tiara Agora é só colar o chifre bem no meio da tiara Assim ela já está bem fofa Vocês não acharam? E essas mechas que eu fiz em outro vídeo Também dão um toque bem especial Mas se você quiser Você faz como eu Acrescenta umas flores Que ficam bem mais bonitas também Mas sem flores também já fica bacana Essas florzinhas você encontra em qualquer armarinho Vende elas a unidade E aí você pode comprar das cores que você quiser E esse foi o resultado final E então gostaram? Espero que sim Beijo a todos E até o próximo vídeo pessoal Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto